Ele é um empreendedor multimilionário Ele é o criador do livro Segredos da Mente Milionária que é um dos maiores best-sellers na área de finanças e de desenvolvimento pessoal Ele é também um palestrante motivacional e criador do programa Milionaire Mind Intense que ajuda milhares de pessoas Ele é o T. Harv Eker e essas aqui são as suas 7 regras do sucesso Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yanch E eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas E no vídeo de hoje você vai ver quais são as 7 regras do sucesso de T. Harv Eker Sendo que o T. Harv é o tipo de cara que explica como que a mente das pessoas de sucesso e das pessoas ricas funciona E uma vez que você começar a estudar e pensar e agir da mesma forma que essas pessoas é bem provável que no médio e longo prazo você vai também atingir os mesmos resultados Nesse vídeo aqui eu busquei 7 regras 7 ideias que o T. Harv conta no seu livro Segredos da Mente Milionária e também em algumas palestras que eu vi dele e a minha missão aqui é pegar essas ideias te explicar elas de forma simples e prática para que você possa aplicar isso na sua vida e começar a se tornar cada vez mais uma pessoa de sucesso e uma pessoa rica que sabe pensar como as pessoas ricas Vamos então para a nossa primeira grande regra do sucesso do T. Harv E essa primeira grande regra é Você é a raiz do seu sucesso Show de bola Então o T. Harv ele explica as ideias dele através de histórias, exemplos e também de metáforas E essa aqui é uma metáfora que ele tem Ele diz que você é como se você fosse uma árvore Que nessa árvore tem frutos que são os resultados Então ele diz que o dinheiro é um resultado Que a saúde é um resultado Que as suas relações amorosas, afetivas também são um resultado Mas o que acontece é que as pessoas muitas vezes não estão satisfeitas com esses resultados E elas ficam batendo a cabeça tentando resolver e mudar esses frutos Mas elas não entendem que para você mudar os frutos, os resultados Elas vão precisar mudar as raízes Mudar a parte invisível, a parte interna Sendo que essa parte invisível, essa parte interna Ou as raízes aqui, nesse exemplo É você mesmo É você crescer como pessoa É você se desenvolver como pessoa Para ser o tipo de pessoa que consegue ganhar mais dinheiro Que consegue acumular riqueza Que consegue fazer investimentos E mais tarde Criar renda passiva, por exemplo Então basicamente O T-HARV diz que Você vai conseguir ser rico Na mesma medida que você crescer como pessoa E ir crescendo como pessoa Para ganhar riqueza Vamos para a nossa segunda grande regra do T-HARV Que é Foque em resolver problemas Isso mesmo O T-HARV explica que Se você quiser ficar rico Você vai precisar De alguma forma Se tornar um empreendedor Ou um investidor Mas que de qualquer forma Você vai precisar Se acostumar A resolver problemas Que não existe Uma vida sem problemas Se você está Se você tem uma vida sem problemas É bem provável Que você já tenha partido Para melhor E que No mundo real Se você quer gerar riqueza Para as pessoas Você vai precisar resolver Algum tipo de problema E deixa eu dar aqui Alguns exemplos Para você entender bem Um investidor Em imóveis Por exemplo Como que ele resolve A vida das pessoas Como que ele resolve Um problema Basicamente O investidor em imóveis Ele Vamos supor Constrói uma casa E ele gasta Do capital dele Para fazer essa construção E ele resolve O problema De alguém Que precisa De um lugar Para morar Então ele resolve Esse problema E para isso Ele recebe Um valor Ele tem um retorno Vamos pegar aqui Um outro exemplo Vamos pegar alguém Que compra Um imóvel Em leilão Alguém que compra Um imóvel Em leilão Que também é um investidor Eu estou trazendo aqui Ideias desse mundo Dos investimentos Também está resolvendo Um problema Por quê? Porque alguém Não conseguiu pagar O imóvel Não conseguiu pagar Alguma dívida E está precisando Vender aquele imóvel E aquele meio De leilões De imóveis Tem um investidor Que vai resolver Esse problema Comprando esse imóvel Reformando esse imóvel E vendendo mais tarde Por exemplo Mas de uma forma Ou outra Ele está resolvendo Um problema Vamos pegar Um terceiro exemplo Que é O professor de inglês O professor de inglês Ele resolve O problema De alunos Que não sabem inglês E querem aprender A falar inglês Então basicamente Esse é o problema Que o professor de inglês Está resolvendo Ele está conseguindo Ajudar aquela pessoa Naquela trajetória De vida Então para você Ficar rico De alguma forma Você precisa Focar sua mente Em resolver O problema Das pessoas E quanto mais pessoas Você conseguir Resolver esse problema Mais capital Você ganha E mais fácil É você atingir A sua riqueza E a sua liberdade financeira Vamos agora Para a terceira Grande regra Do sucesso Do T-Harve Que é Fique confortável No desconforto Basicamente O T-Harve Explica que Se você quiser Ficar rico Se você quiser Ser uma pessoa De sucesso Você vai precisar Estar constantemente Saindo da zona De conforto Que não existe Em geral Pessoas ricas Que não tiveram Que expandir A sua zona De conforto Para ficarem ricas Como assim Rafa Explica melhor Bom Eu acabei de dar O exemplo Dos investimentos Em imóveis Certo Então no mundo Dos investimentos Em imóveis Se você quiser Ficar rico Fazendo isso Ficar rico Usando os imóveis Como forma De investimento Você vai precisar Estar disposto A sair Da zona De conforto Como assim Para comprar Um imóvel Você vai precisar Perder o medo De comprar um imóvel Perder o medo Dos riscos Envolvidos Com aquela compra Então qualquer tipo De negócio Qualquer tipo De investimento Qualquer forma De ganhar dinheiro Ou fazer o seu dinheiro Crescer Tem riscos Tem dificuldades Tem problemas E você vai precisar Estar disposto A sair Da sua zona De conforto Constantemente Para crescer Como pessoa E crescer Como pessoa De forma Que você tenha Essa capacidade De gerar riqueza De gerar dinheiro Gerar negócios Beleza? Então esteja disposto A sair Da zona De conforto Vamos agora Para a nossa Quarta regra Do sucesso Do T-HARV Que é Aprenda A gerenciar Aquilo que você Já tem Nessa regra Aqui Eu preciso te contar A história Da garotinha E da bola De sorvete Imagina que Você foi Junto com uma garotinha De apenas 5 anos De idade Tomar um sorvete E você Compra para ela Um sorvete Que vem Em uma casca Que vem Num cone Legal? E aí Vem uma bola De sorvete Nesse cone E aí Você e a garotinha Começam a sair Da loja E quando vê A garotinha Com a mão dela Muito pequenininha Acaba derrubando O sorvete E aí O sorvete cai E aí Ela começa a chorar Começa A ficar muito Incomodada Com aquilo E você Como um pai Um tio Ou um amigo Muito gentil Muito querido Decide Voltar lá na loja Para Para comprar Mais um sorvete Mas aí Quando a garotinha Está Quando vocês estão Quase lá Comprando o sorvete A garotinha Vê um pôster Muito bonito Com um sorvete Com três bolas É um sorvete Triplo E aí Ela olha Para aquilo O olho Enche de brilho E diz Eu quero aquele E aí A pergunta é Você dá Um sorvete Com três bolas Para a garotinha Ou não? E é bem provável Que a sua resposta Seja Não Claro que não Se ela não consegue Lidar Com uma bola De sorvete Não consegue Não consegue Gerenciar Uma bola De sorvete Por que Que eu daria Três? Bom Então olha que interessante Muitas pessoas Dizem que Eu não vou Gerenciar bem O meu dinheiro Porque Eu tenho muito pouco Eu ganho muito pouco Como é que eu vou Gerenciar E fazer o meu dinheiro Crescer Como é que eu vou Investir o meu dinheiro Se eu ganho tão pouco E aí Eu quero que você imagine Essa história Da garotinha E imagine Que existe um universo E que nesse universo Tem uma pessoa lá em cima E olhando pra você E dizendo o seguinte Até que você me prove E me mostre Que você pode lidar Com o que você já tem Você não vai ganhar mais Então olha que Que poderoso isso Uma vez que você começar A gerenciar o seu dinheiro De forma De forma mais consciente Separando uma parte dele Pra fazer investimentos Pra sua liberdade financeira Separando uma parte dele Pra Pra sua diversão Por exemplo E realmente Sabendo gerenciar o seu dinheiro Por mais que você ganhe pouco Até que você prove Pro universo Que você pode Gerenciar bem o seu dinheiro Ele vai fazer de tudo Pra não te dar As outras três bolas Pra não te dar mais Porque você provou ainda Que nem consegue gerenciar pouco Como é que você vai Conseguir gerenciar muito mais Vamos agora Pra nossa quinta regra Do sucesso De T. Harv Eker Que é Aprenda com as pessoas De sucesso Basicamente O T. Harv explica Que nós somos Quando a gente nasce Como uma tela Em branco E que Nessa tela em branco Você começa a receber informações E você começa a aprender Essas informações Dos seus pais Dos seus amigos Dos seus tios Dos seus professores Da mídia Dos filmes Que você assiste Dos desenhos Que você assiste E Essa tela em branco Começa a ser escrita Com diversas informações Sobre como O mundo funciona Então As coisas que você gosta De comer hoje em dia Foi uma informação Que foi posta Na sua mente Quando você era criança Por exemplo Eu tenho um amigo meu Que ele é Lá do Cazaquistão E ele Odeia feijão Por quê? Porque lá no Cazaquistão Ele recebeu Um monte de informação Que foi para o quadro dele De que Feijão Não é bom Que Outras coisas são boas Mas aqui no Brasil A gente recebeu A informação De que Arroz com feijão É a melhor comida Do mundo Ou a gente recebeu Informações aqui Quando a gente era pequeno De que Samba Pagode Sertanejo São músicas muito boas Então a gente gosta Dessas músicas A gente gosta Dessas comidas Não porque A gente gosta E simplesmente Mas porque A gente recebeu Essas informações E elas foram Para os nossos arquivos Na nossa mente Só que O que o Utharv explica É que os ricos Têm arquivos Diferentes Das pessoas Pobres E de classe média E aí Quando o rico Quando as pessoas De mentalidade rica Vão tomar decisões E ações Em relação a Negócios Dinheiro Sucesso Eles Vão buscar Vão buscar Nos arquivos De riqueza dele Ou no quadro Branco dele Essas informações E essas informações Vão ajudar ele A ter mais sucesso Vão ajudar ele A ter mais riqueza Na vida dele Mas ele diz que O problema mesmo É que a maioria Das pessoas Elas recebem Informações Elas aprenderam Sobre sucesso Sobre felicidade Sobre riqueza Com pessoas Que não tem sucesso Que não tem riqueza Que não tem felicidade E E aí Quando ela vai tomar decisões Ela usa esse quadro Desses aprendizados Que ela teve Dos seus Zero Até os sete anos de idade E E aí você pode me perguntar Tá Rafa Mas como que eu faço Para conseguir mudar isso Como que eu faço Para tomar melhores decisões Na hora de fazer Investimentos Negócios E conseguir alcançar Liberdade financeira E a minha resposta é Reprogramando a sua mente Começando a aprender Com as pessoas Que tem sucesso Se você quer aprender Sobre felicidade Vai atrás de pessoas Que são felizes Para aprender com elas Se você quer aprender A surfar Você vai atrás de pessoas Que sabem surfar Para aprender com elas Então basicamente Essas informações Que você tem Sobre dinheiro Sucesso Felicidade Você aprendeu com pessoas Que não tem sucesso E se você quiser Ter sucesso Felicidade Riqueza Você vai precisar Reprogramar A sua mente Reprogramar Essas informações Que estão escritas No seu quadro Para te ajudar A automaticamente Ter aqueles Aquelas ações Diferentes E que vão te gerar Resultados diferentes Beleza? Vamos agora Para a nossa Sexta regra Do T. Harv Eker Que é Todo mestre Já foi um desastre Basicamente O T. Harv explica Que quando ele tinha Mais ou menos Os seus 30 anos de idade Ele já tinha Tentado abrir Várias empresas Já tinha quebrado Várias vezes Já tinha voltado Para a casa dos pais Pelo menos Três vezes E ele achava Que sabia tudo Ele achava Que ele fosse Um empresário Muito bom Mas a verdade É que a realidade dele Mostrava o contrário E aí Ele diz Que ele teve Que reaprender Ele teve Que reaprender A se tornar Um homem De empresário Que ele teve Que reaprender A se tornar Um homem De negócio Através de Estudar As pessoas Que eram Bom Fazendo negócios Ele teve Que aprender A repensar Sobre Pessoas De sucesso Ele teve Que reaprender Sobre Sobre como O dinheiro Funciona Então basicamente Ele diz Que nós podemos Aprender qualquer coisa Se você quer aprender A tocar piano Você sabe o que fazer Certo? Você vai atrás De um professor De piano Você compra um piano E você começa A praticar aquilo E você começa A aprender Com esse professor De piano Como é que faz Como é que toca Quais são os acordes Se você quer Aprender a surfar O processo é parecido Você compra Uma prancha Você vai atrás De um professor Para conseguir ter Aulas de surf E você começa A aprender Se você quer Aprender inglês Então qualquer coisa Que você queira aprender Você pode fazer Essa jornada De aprender Essa coisa Então se você quiser Ser uma pessoa De sucesso Você encontra Alguém de sucesso E começa a Aprender com ele Começa a reprogramar Sua mente E a mudar O seu quadro Com essas novas Informações Se você quer Ser alguém Feliz Encontra pessoas Felizes E começa a descobrir O que elas fazem Como que elas pensam O que elas têm De diferente Das outras pessoas Que não são felizes E aí você começa De novo A reprogramar Sua mente Naquela direção Legal? Então Todo mestre Já foi um desastre E isso quer dizer Que no começo Você vai ser um desastre E que você vai estar E que você vai precisar Estar disposto A fazer aquilo E praticar aquilo Por mais que você Não seja Perfeito Por exemplo Nesses vídeos Que eu estou gravando Agora Ou esse vídeo Agora que você está vendo Eu preciso estar Constantemente Me lembrando Rafa Vai com calma Dá o teu melhor E tenha em mente Que todo mestre Já foi um desastre E por mais que Esse teu vídeo aqui Não fique excelente Isso faz parte Da jornada Faz parte da jornada De você ficar Melhor nisso Então se eu quero Um dia Me tornar um mestre Em gravar vídeos Em dividir ideias Contar histórias Eu preciso estar disposto A fazer isso E praticar isso Por mais que eu não seja Um mestre Ainda Então Se você quer Ficar feliz Ou quer Atingir riqueza Você vai precisar Estar disposto A praticar As ideias E práticas Desses mundos Até que você Fique muito bom Naquilo Por fim A nossa sétima Grande ideia É Os ricos Pensam grande As pessoas Pobres E de classe média Pensam pequeno E aqui Eu quero trazer Uma frase Do Uma frase Do Donald Trump Que diz assim E agora Vamos para a nossa Sétima grande Ideia Que é o seguinte Os ricos Pensam grande As pessoas De mentalidade Pobre E de classe média Pensam pequeno E essa ideia aqui Eu quero explicar Começando com uma frase Do Donald Trump Então um dos livros Que eu li Foi do Donald Trump E nesse livro Ele explica o seguinte Cara Pensar grande Ou pensar pequeno Dá o mesmo trabalho Então eu prefiro Pensar grande E conseguir Ter muito melhores Resultados Na minha vida E esse pensar grande Vai me ajudar A agir E ter motivação Para fazer aquilo Que eu preciso fazer Para conseguir atingir Aquele tipo de resultado Beleza? E Trazendo aqui As ideias do Tiharv O Tiharv explica que Se você quiser ficar rico Você vai precisar De duas coisas Você vai precisar Gerar valor Na vida das pessoas E você vai precisar Ajudar muitas pessoas Com aquilo que você faça Vamos começar Explicando sobre O gerar valor Você só vai receber Muito bem Por aquilo que você faça Se você conseguir Gerar valor Para as pessoas E aí Vamos pegar Dois exemplos Vamos pegar o exemplo De um cirurgião Um médico cirurgião E de um garçom Então para você Se tornar um médico cirurgião Você vai precisar Se qualificar muito bem Você vai precisar Passar anos e anos E anos estudando E praticando aquilo E aí Essas habilidades Que você desenvolveu aqui Fazem com que você Consiga resolver Um problema Para as pessoas Que Tem um valor Muito grande Já o garçom Ele não precisou Se qualificar tanto E ele não resolve Um problema tão grande Para a vida das pessoas E aí Os valores Que um cirurgião ganha E que um garçom ganha São totalmente diferentes Pela Pelo valor Pela geração De valor Que essas pessoas Conseguem gerar Na sociedade Legal Só que Tem esse segundo fator Que é o número De pessoas Que você ajuda Então imagina Que você seja Um profissional liberal Que você seja Por exemplo Um personal trainer E você pode Ajudar as pessoas Um a um E ao fazer isso Você está ajudando Vamos supor Dez pessoas por dia Pô legal Só que Imagina que Você decida ser agora Um personal trainer Que vende cursos Na internet E que você vende Quinhentos cursos Por dia Quem você acha Que vai receber Mais dinheiro O personal trainer Que ajuda Dez pessoas Por dia Ou aquele cara Que Aquele personal trainer Que consegue ajudar Mais de Quinhentas pessoas Por dia Então basicamente Se você quiser Ser muito bem pago Por aquilo que você faz Um dos fatores Aqui É você conseguir Atingir E ajudar Muito mais Pessoas Naquilo que você faz O T-Harve Por exemplo Ele é Um treinador De pessoas Basicamente O que ele faz É treinar as pessoas Para pensar De forma diferente Nos negócios E em relação A dinheiro Beleza? E ele faz isso Através de palestras Legal? Então imagina Que ele poderia Fazer palestras Com dez Ou vinte pessoas Ou que ele poderia Fazer palestras Para dez mil pessoas Quem você acha Que vai ser melhor Pago Na carreira? Aquele cara Que ajuda De dez em dez pessoas Ou aquele cara Que ajuda De cinco mil Em cinco mil Pessoas Legal? Então basicamente Se você quiser Ficar rico Você vai precisar Desenvolver aqui A sua mente Para começar A pensar grande E para pensar Em como Que eu vou ajudar As pessoas E como Que eu vou ajudar Muitas E muitas E muitas Pessoas E por fim Tem a frase Do Jim Rohn Que eu gosto muito Que diz o seguinte Se eu ajudar Pessoas suficientes A atingir O que elas querem É bem provável Que eu consiga Atingir aquilo Que eu quero Então se você Quer ficar rico Se você Quer ficar milionário Começa a se perguntar Como que eu posso Ajudar as pessoas Ainda mais Como que eu posso Trazer ainda mais valor Para a vida das pessoas E como que eu posso Ajudar muitas E muitas E muitas Mais pessoas Como que eu posso Ajudar dez vezes Mais pessoas Na sua vida Bom, então Essas aqui Foram as sete Regras Do sucesso Do T. Harv Eker Eu realmente espero Que você tenha gostado Dessas ideias Dessas regras Eu realmente espero Que você possa Pensar um pouco Em como aplicar Essas ideias Na sua própria vida E eu sugiro Fortemente Que você leia O livro dele Segredos da mente Milionária É um livro Muito fácil Simples de ler Rápido de ler Em apenas cinco horas Você consegue ler o livro E lá Você vai conseguir Ir muito mais a fundo Nessas ideias Que você está vendo Aqui e agora Por fim Se você gostou Comenta aqui embaixo Me dizendo O que você achou Me diz Qual regra Você mais gostou E a gente se vê de novo No próximo vídeo Até mais